A Prefeitura de Chapada dos Guimarães deu início aos serviços de manutenção de quatro bacias de contenção localizadas no Parque Municipal da Quineira, às margens da MT 251. De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento, o objetivo da intervenção é a limpeza das bacias de contenção para otimizar o escoamento de águas pluviais da MT 251 para proteger a nascente que existe no Parque da Quineira. As bacias foram construídas no ano de 2006, quando houve a pavimentação da rodovia. No entanto, a última manutenção ocorreu há mais de dez anos. Sem essa manutenção, estava ocorrendo a obstrução dessas bacias, dificultando o escoamento das águas pluviais e provocando alagoamento e também aquaplanagem em trechos da rodovia MT 251. TV Chapada, Canal 7, a TV da nossa cidade.